Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio Cesar Santos e estou aqui para bater um papo com você. Nós vamos falar sobre o uso campeão na prática. Então você advogado, você que é de outra área, muita atenção. O direito imobiliário, nós não podemos errar. O nosso erro no direito imobiliário vai impactar sim no prejuízo econômico do nosso cliente. Se você erra uma ação no direito imobiliário, nós temos a chamada sucumbência, como em qualquer ação no direito civil. Mas no direito imobiliário você sabe muito bem que as sucumbências baseadas no valor da causa são de valores altos, valores consideráveis. E por que consideráveis? Porque nós estamos falando de valor de imóvel, valor venal, valor de referência, valor de mercado. Então o prejuízo em uma falta de procedência é grande. Então muita atenção. Por isso eu oriento sempre você que é apaixonado pelo direito, foque em uma área. Seja o melhor especialista do mundo naquela área. Não atue em todas as áreas. Isso é perigoso para você que não vai ser reconhecido e para o seu cliente, tá bom? Vamos juntos. Vamos iniciar então o nosso curso aqui, uso campeão na prática. Quando eu falo de uso campeão, eu queria bater um papo com você. Porque nós sabemos que no Brasil muita gente tem medo, preconceito, receio de fazer ação de uso campeão por diversos motivos. Tanto o autor da ação, os autores, como o advogado. É uma ação interessante. É uma ação interessante porque é uma ação declaratória. Ou seja, quem pede uso campeão não pode pedir algo, algo que ainda vai entrar na somatória de posse. O que eu quero dizer aqui? Você nunca jamais vai ingressar com uma ação de uso campeão para contar com o prazo dali para frente. Não. Você ingressa com a ação de uso campeão, mas a verdade é uma só. Você já tem o prazo de posse. Você ingressa com a ação para ter aquele direito reconhecido, mas você já teve a posse, já teve no passado mesmo. Então cuidado, tá? Ninguém pode propor a ação de uso campeão para contar com o período posterior à distribuição da ação, mas sempre anterior. Então isso é o primeiro ponto para que possamos juntos evoluir na nossa matéria. No Brasil nós temos aí dois procedimentos, o uso campeão judicial e o extrajudicial. Diferente de outros países. Engraçado, se você verificar nos Estados Unidos, nós não temos esse instituto. Não existe o reconhecimento da posse. No Brasil, como segue o direito italiano, nós temos o reconhecimento da posse. A posse, inclusive, é tratada como uma situação sui gêneris. Então vale a pena lembrar que o uso campeão é um instituto que eu vou trabalhar diretamente com a posse, que é um instituto sui gêneris. Essa posse tem que ser de 15 anos, de 10, de 5, no mínimo 5 anos. Nós temos o uso campeão de 2 anos, mas é um uso campeão de direito de família, o chamado uso campeão de meação, alguns chamam de abandono, o familiar. Vários nomes que representam o mesmo instituto de uso campeão. Aqui o que interessa para nós é o uso campeão que tem a ver com o direito civil, com o direito imobiliário, para regularizar vícios registrais e também regularizar a propriedade em virtude da posse, em virtude do tempo de posse que você tem. Então é uma visão diferente aqui, apesar de ter esse instituto uso campeão do direito de família, não é um uso campeão que interessa para nós o direito imobiliário, porque ele não vai regularizar o imóvel, mas sim punir aquela parte que abandonou. O uso campeão de direito de família, ou familiar, como é chamado, ele tem uma outra função. A função desse uso campeão é punir aquele que abandonou. Punir aquele que me abandonou, ele ou ela, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, cabe esse uso campeão para pessoas do mesmo sexo. Então é possível, em relacionamento de pessoas do mesmo sexo, o abandonado usufruir desse instituto de uso campeão. Então nós temos esse uso campeão como uso campeão para punir. Inclusive muitos colegas advogados utilizam esse uso campeão dentro da ação de divórcio. Interessante, né? Dentro da ação de divórcio. Não oriente fazer isso, hein? Não oriente fazer isso porque esse uso campeão tem requisitos próprios. É um uso campeão que aparece dentro do Código Civil e ele merece uma atenção diferente, uma atenção dentro de uma ação diferente, uma ação autônoma. Qual seria o nome da ação? Ação de uso campeão de abandono de lar, ou ação de uso campeão familiar, ou ação de uso campeão dominical, ou ação de uso campeão de meiação. Tantos nomes para o mesmo instituto, tá? Então veja, esse uso campeão familiar e outros nomes que eu já falei, tem outro objetivo. E qual que é esse objetivo? Punir aquele que me abandonou. Eu sou casado, a minha esposa some, depois de dois anos eu ingresso como uso campeão de abandono de lar, e a parte dela passa a ser minha. Eu era meeiro, eu tenho que ser meeiro. Requisitos desse uso campeão. O imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, tem decisões diferentes a isso. O imóvel tem que ser dos dois, o imóvel tem que ser dos dois, o casal. Ambos têm que ser meeiros, também requisito importante. E tem que ocorrer o abandono. Lembrando que o abandono é um abandono completo. O que é completo? Afetivo, financeiro, intelectual. Afetivo é, não existe aquele contato mais físico, de amor. Físico, claro, numa separação sempre vai ocorrer essa separação física. Financeiro já é difícil, quando tem filho, pode ela sumir ou ele sumir e continuar depositando o dinheiro da pensão, o dinheiro das contas de casa. Tem que ocorrer esse abandono também. Agora o que mais me chama a atenção é o abandono intelectual. Porque o abandono intelectual, olha que interessante, é um abandono que eu continuo mandando mensagem para ela ou para ele. Apesar de eu sair de casa, abandonar minha casa, eu continuo mandando mensagem para ela ou para ele. Então é interessante esse tipo de abandono. Abandono intelectual. Eu abandono, mas eu continuo mandando mensagem. Então não ocorreu abandono intelectual. Então é importante também. Então é um uso de papel bem interessante. É uma novidade, não tão novo assim, mas dentro das espécies do estudo do uso campeão é um tema interessante, é um tema novo dentro desse estudo. O uso campeão que é um instituto muito antigo, vem lá do direito romano e merece a nossa atenção nesse sentido. Quando eu falo do uso campeão então, nós temos esse instituto, deixa ele de lado, é o uso campeão de direito de família. Muitos advogados usufruem desse uso campeão dentro de uma ação de divórcio. Está errado. O divórcio tem que ser feito de forma autônoma. O Brasil, eu brinco muito que aqui nós temos um judiciário terra de ninguém. Por quê? Cada local, o Brasil é muito grande, cada região faz de um jeito. Nós temos estados que influenciam, quando você vai fazer um divórcio, fazer tudo junto, mesmo que seja litigioso. Tensão alimentícia, guarda, visita, outros estados, outros tribunais de justiça de outros estados, não, não aceitam isso. Se você faz uma ação de divórcio, litigiosa, com todas as informações, todos os pedidos dentro da mesma ação, eles vão pedir para que você faça o desdobro, o desdobramento. Separe a ação de guarda, separe a ação de alimentos, separe a ação de visita. Então nós não temos um judiciário padrão. Você sabe disso, né? Acho que pelo fato do Brasil ser muito grande, nós temos estados com costumes diferentes, costumes não só de comida, alimentação, mas também música, e isso influencia no judiciário, porque nós temos costumes, realmente, costumes diferentes no judiciário. O engraçado é que você faz de um jeito em São Paulo, no Rio de Janeiro você já faz de outro, em Tocantins você faz de outro, é interessante. Por isso o advogado hoje que atua em todos os estados, vamos dizer assim, ele tem que ficar muito atento ao estado que ele vai advogar. Eu, por exemplo, professor Júlio, que atua no Brasil todo, tenho ação para tudo que é lado, eu tenho que tomar muito cuidado aqui no escritório. Por quê? Eu vou pesquisar a jurisprudência daquele estado, porque normalmente é diferente de outro estado, ou aquele estado que eu esteja acostumado a advogar. Então tem uma mudança significativa. Interessante, então, o objeto do uso de campeão. Então, nós vamos ter ele, então, administrativo, alguns não gostam desse nome, mas é um nome adequado, não está errado falar administrativo. O termo mais utilizado é extrajudicial, ele será feito no cartório. E temos o uso de campeão judicial, que na minha opinião, volto a falar, sou um especialista no assunto, você me conhece, sabe que eu só faço, faço isso há muito tempo e com muito amor e muitos livros sobre o assunto. Na minha opinião, salvo exceções, eu prefiro fazer judicial, porque eu acho que eu entendo que tem uma segurança maior para o cliente. Não que eu não acredite, eu já fiz e faço também extrajudicial, mas eu tomo muito cuidado, eu analiso muito o caso. Normalmente, quando alguém te procura, não é o caso de ser extrajudicial. O extrajudicial é tudo muito pronto, né? É tudo muito pronto, tudo muito claro, e normalmente uma ação de uso campeão não é assim. Normalmente tem herdeiros no meio, tem uma dificuldade de comprovar a posse, é muito mais difícil, é muito diferente. Então, muita atenção em relação a isso, tá? Nós temos o procedimento judicial e o procedimento administrativo ou extrajudicial. Quantas modalidades nós temos de uso campeão? Hoje nós temos 36 espécies. As mais reconhecidas é o uso campeão, chamado uso campeão extraordinária, 15 anos de posse, 15 anos de posse poderá ser reduzida para 10, quando existe a moradia habitual ou ainda a função econômica naquele imóvel, uma atividade econômica. Segundo uso campeão muito utilizado é ordinária, lembrando que ordinária é 10 anos, cai para 5 anos, quando existe o título de boa-fé, não, tá errado, hein? Tá errado, tem livro que fala isso, tá errado. O uso campeão ordinária é de 10 anos de posse, só cai para 5 quando tem o cancelamento, anota aí, cancelamento do registro. Se não tiver o cancelamento do registro, não podemos usufruir desse uso campeão, ou melhor, até podemos usufruir desse uso campeão, mas não da redução de 10 para 5 anos. Então, muita atenção em relação a isso, para que você não seja induzido a erro e acabe atrapalhando o seu cliente, tá? Aparece para nós também a terceira possibilidade, que é o uso campeão familiar. Já falei, é um uso campeão muito estudado aqui no direito imobiliário, mas estudado como objeto de um ponto específico, mas não é um uso campeão interessante para nós no direito imobiliário. Então, vamos deixar ele de lado, já tinha falado. Próximo uso campeão, que esse sim merece nossa atenção, nossa devida atenção. É o uso campeão chamado de uso campeão constitucional. Alguns conhecem como uso campeão especial. Especial urbana e especial rural. Lembrando que o especial urbana, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Já o especial rural, esse imóvel não deve ultrapassar a 50 hectares, tá? Muito conhecido também. Ainda aparece dentro dessa linha de estudo o uso campeão indígena, muito interessante também, utilizado na prática, cobrado em muitos concursos. E o uso campeão coletivo, com base no Estatuto da Terra, que é interessante também, mas eu oriento o advogado sempre ter um conhecimento, um domínio sobre esse assunto, senão ele vai fazer esse uso campeão e vai acabar prejudicando o seu cliente, tá bom? Lembra você que em qualquer uso campeão nós precisamos ter pelo menos três. Três requisitos obrigatórios a qualquer uso campeão. A posse tem que ser mansa e pacífica. Tem que ter o ônibus domini, que é a vontade de ser dono. E além disso, também, além da vontade de ser dono, tem que ter a posse de 15, de 10, de 5, assim por diante, tá bom? Então, vamos continuar o nosso curso do uso campeão na prática, nas nossas próximas aulas, aqui no nosso canal. Por isso eu peço que você se inscreva no canal. A intenção desse canal aqui, o professor que é advogado militante, mas eu quero ajudar você, advogado, para que você advogue com qualidade. Infelizmente, muitos colegas advogados, em virtude de falta de condições financeiras, acabam atuando em todas as áreas. Isso acaba prejudicando o cliente, porque você acaba errando. Então, muita atenção em relação a isso. Volto a falar, quem faz tudo não faz nada. E eu só estou assistindo aulas, né, num canal, hoje virou moda, e tem lá direito previdenciário e direito imobiliário, eu caio fora. Por que eu caio fora? Porque quem faz tudo não faz nada, assim como o médico, assim como o engenheiro, muito cuidado com isso. Então, vamos tratar nas nossas próximas aulas do endereçamento. Qualificação, requisitos, provas, respostas do réu, sentença e pedido, também valor da causa, nós vamos tratar do uso do capião. Na nossa próxima aula, no nosso próximo bloco, eu espero você. Um grande abraço. E aí 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 E aí